Olá, bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. Sabe qual é o tempo médio devido a das notas de euro? Depende, não têm todas a mesma durabilidade. As de valor mais baixo têm menor tempo de vida. Em média, as notas de 5, 10, 20 e 50 euros duram entre 2 a 3 anos. É fácil perceber porquê. São utilizadas com muita frequência como meio de troca. Como são mais manuseadas, estão mais expostas ao desgaste e vão-se deteriorando. Pelo contrário, as notas de valor mais elevado são menos utilizadas no dia-a-dia. São com frequência usadas como reserva de valor, por isso são mais duradouras. O tempo médio de vida das notas de 100 e 200 euros varia entre 8 e 10 anos. Já as notas de 500 euros vivem perto de 12 anos. Os materiais usados na produção das notas condicionam a sua resistência, assim como o seu percurso, velocidade de circulação, circuito de recolha, a forma como são guardadas e até o clima da região em que circulam. Para aumentar a sua resistência, o papel em que as notas são impressas é composto por fibras de algodão. Para as tornar mais resistentes e seguras, em 2013, as denominações de 5 e 10 euros da série Europa passaram a receber uma camada protetora após impressão. A qualidade das notas é também uma forma de garantir a confiança do público no numerário. É importante os cidadãos detectarem com facilidade os elementos de segurança das notas ou recorrerem ao Banco de Portugal, em caso de dúvida, para verificação automática da sua veracidade. Saiba mais sobre notas e outros assuntos do seu interesse em bportugal.pt e acompanhe-nos também no Twitter, LinkedIn e Instagram.